E aí povo, tudo bem com vocês? Finalmente, gente, o time Orochi voltou ao The King of Fighters, não é mais segredo, a gente pode respirar mais aleviado que as três lendas, gente, vão voltar para o The King of Fighters, mas agora com o nome, como vocês podem ver ali em cima, Team Awakened Orochi, espero que eu tenha dito certo. Bora aqui ver o trailer, se você não me conhece, muito prazer, meu nome é Daniel Brassi, se você gosta de The King of Fighters, aqui é essa casa, aqui é o seu lugar, então deixa a sua curtida aí e vambora para o vídeo, mano. Deixa eu voltar aqui, bebam água. Wow, check it out, a new challenger is ready to brawl. Roubado. Roubado, é a apelação de retraso, já queira. Quero jogar com ela. Lendado, mano. Isso em agosto, né? Que é dois meses. A música dele. Então, o trailer foi só isso, é um anúncio do anúncio e eu vou comentar um pouquinho mais com vocês, tá? Bora ver aqui o segundo anúncio. Uma nova versão... Uma nova versão do KOF 98. Bora ver. O brawl. Tá bom. Boa. A música do gole. A música do tempo é esse. B Brand Понgel. B-G aventura de Beto. E aí Play 4 Steam The King of Fighters Ultimate Match Final Edition Meu Deus do céu Que nome Bora que... Gente, então assim Só para comentar rapidamente O Call of Duty 98 vai ser um Novo jogo Novo jogo que vai ser lançado aí Com 64 personagens Modo Modo online aí Com o Robeck, modo espectador Vai ser Completão, pra quem gosta de Copa 98 Esse jogo vai ser o auge Do auge, tá aí, ó Aí, ó, Robeck, Netcode Refinaram as funções online Vão ter salas Online, modo espectador Ou seja, vai ser O Fight Kid, não, sacanagem Mas vai ser um jogo Completasso e Nossa, é, tipo The King of Fighters 98 Ultimate Match, Final Edition Aí só faltou eles colocarem no final Eu tava vendo o vídeo do Viuberan, salve, viu, tipo assim, ó Sério mesmo, galera, essa é a final, eu juro Pra vocês, eu achei da hora que eu falei isso No vídeo, porque, enfim, né, gente Bora aqui ver pro que interessa Realmente Que é o time Orochi, né É, eu tinha comentado num No, no vídeo Que eu postei hoje Que eu não ia fazer o react Porque não tinha muito o que mostrar, né É, foi um anúncio do anúncio A Coffee 15 aprendendo com a Capcom A Seneca aprendendo com a Capcom Com o, é, Street 5 Enfim, gente Mostraram aí Que as lendas Tipo, que esse realmente Era o próximo time Era o que todo mundo tava esperando Realmente, né O que eu tenho pra O que eu tenho pra falar Logo de cara, gente É o seguinte Eu hypei demais Com o Com a roupa Com o Traje deles Porque Remeteu com a roupa Da final deles Do Coffee 98 Que essa roupa Me corrijam se eu estiver errado Mas é a roupa clássica dos hakexus Pra quem não sabe Os hakexus São Aqui o O Ennis também usa, né Como se fosse essa Capinha assim Gugu Desuga E Tem até um GIF aí, ó Acho que deve ser Fanade, enfim Que Gente Os hakexus Pra quem não sabe São seguidores do Orochi Aqui na Terra Tá Então aqui nós temos O Yamazaki O Ennis O Yashiro Orochi O Orochi, né Cris Orochi Charme Orochi Vice Imature Iori E Leona Orochi Que eles tem A revolta do sangue A maldição desse sangue Então eu Fiquei bastante feliz Bastante contente Que eles trouxeram Essa referência clássica Essa é a primeira coisa Assim Que é um ponto Super positivo Pra mim Sabe É Olha lá A roupa clássica Da 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 Charme Gente Eu gosto mais da Charme Na versão do Orochi Preciso dizer pra vocês Charme também está Com essa roupa E o Chris também Nossa Essa chama roxa dele O Orochi Chris Então A primeira coisa Curtir O design Bora falar agora De gameplay Golpes Como não mostrou Nada pra gente A gente vai Fazer o que? Especular Vambora então Estou aqui com The King of Fighters 98 Ultimate Match Versão da Steam Aberto Aqui gente Ó Eu já vou começar Aqui com o Chris Eu ficaria muito feliz Gente De verdade mesmo Assim Como fã De jogar Coffee Nos fliperamas Se eles colocassem Essa parada De apertar start Assim ó Sabe De que eles não Colocassem Novos blocos Com os personagens Mas que dessa vez Colocassem Pra gente Apertar start E escolher As versões Orochi Bora começar Bora começar Aqui com a versão Do Chris Pra gente falar De Gente Tipo assim A gente É Especular Né Essa é a minha Pose favorita Do Chris Pose de vitória Que ele fica com as mãos Assim né E as chamas Ficam É Pegando aí Nas mãos dele Ficaria muito Muito feliz mesmo Se eles trouxessem Essa Essa pose De vitória Essa pose De luta Na verdade Dele Do que por exemplo Do Coffee Em 2002 Que ele fica com as mãos Mais pra trás Não curto muito Aquela versão Acho até meio Meio feiona Assim Se comparar Dessa versão aí Que foi a versão Do 97 Aqui gente Só pra vocês Entenderem Ó Assim Particularmente Eu não gosto Eu quero saber Qual versão aí Que vocês preferem Do Mano Chris Deixa eu colocar Aqui o Life Tá vermelho Não foi Enfim É Travou o jogo Enfim Gente Eu coloquei a versão Aqui Do 2002 A Unidade Match Que é a mesma versão Do Chris né Eu falo dos movimentos Aqui o Chris Tem um especial novo Que é esse aqui Lembra do 98 Se eles colocarem De um jeito Que dê pra combar Beleza Porque no contra Difícilmente a galera Usa esse movimento Aqui né No 98 também Usa mais esse combo Aqui dele Clássico É Mas eu Eu coloquei A versão desse jogo Porque gente SNK Eu sei que não dá Pra voltar atrás mais O que está feito Já está feito Mas por favor Volte com esse secreto Aqui ó Gente Tipo assim Mano Tem que rolar Não tem como não rolar Esse especial do Chris Tá ligado Não dá Não tem como mano SNK por favor Tem que ter especial E o especial clássico dele né Aqui gente ó Já aproveitando Né Sem da Pause Sem da corte Essa é a melhor versão Da Charmeroshi De todos os tempos Opa Basicamente Aqui Gente Basicamente É a versão perfeita dela Nesse golpe aqui Isso aqui Comba muito bem Ela tem esse frente aqui ó Que dá pra combar Com esse movimento Que no 2002 não dava E o especial dela Gente É a Hélio O 2008 Prefende como chute Esse aqui ó O clássico dela Gente Basicamente Assim ó Papo reto pra vocês Se eles basearem É A Charmer Do KOF 15 No KOF 2002 O M Não vai ter pra ninguém Você é a melhor personagem De retranca Assim Fora que esse golpe Tá um absurdo De forte É um bagulho Absurdo mesmo Papo reto pra vocês Ela tá perfeita aqui Tá Isso aqui tá combando Que no 2002 clássico Não comba A Tenshioryuken Aqui também Perfeito gente E o especial secreto dela Tomara que façam algo Baseado nisso também Que mostrem o céu E tudo mais Acho legal Caiu em mim Ali eu acho que dá pra esquivar Pronto Caiu nele Stones E agora do Yashiro Orochi Ei Charme Esse especial clássico dele É O Yashiro Eu não espero Que seja Sei lá Eles podem Pode ser que eles Me surpreendam Como que eu consegui Ele aqui Que eu nem sei gente Mas Eu tô botando Eu tô Botando Bastante fé Ai eu fiz Tô botando fé No Chris Eu acho que ele vai ser um personagem Muito forte Muito usado Esse especial clássico dele A Margedon Tomara que Sei lá Que seja alguma coisa Mostrando um jogo de câmera Espada Aquele jeito Mas Eu Eu preciso desse fundo vermelho E desse socão Bora ver gente Eu tô bem ansioso Pra ver O Chris E a Charme Porque a Charme Os três na verdade Mas pra mim é gameplay mesmo A Charme Porque eu gosto dela Porque tem um personagem de retranca Os caras retrancam comigo E por que eu não posso retrancar também Né Parabéns Então Quais os três vocês Vocês mais gostam Eu quero saber E eu quero saber também O que vocês esperam aí gente Desse novo time Novo time Vocês acham que Qual dos três Vai ser o mais forte Vocês realmente acham Que vão ter especiais novos Não Comentem aí que eu quero saber Tá E é isso gente Vídeo rapidão aqui hoje pra vocês Deixa essa curtida E meu nome é Daniel Vou ficando por aqui Até a próxima É nóis